Eu queria dar uma palavra diferente para nós nessa manhã. Eu queria falar sobre a questão das escolhas que nós temos que fazer, Senhor. Viver é uma questão de fazer escolhas. A Bíblia nos ensina que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então algumas dores que nós vivemos derivam de escolhas ruins que nós fizemos. Todos nós temos que tomar decisões o tempo todo, o dia todo. Quando você vai ocupando o cargo de chefia, seja em casa, seja no trabalho, você vai tendo que tomar decisões. Você vai tendo que fazer escolhas de uma forma ou de outra. E essas escolhas têm implicações sobre nós e sobre as pessoas. Viver é tomar decisões o tempo todo, não tem jeito. Decisões boas não garantem necessariamente que tudo vai correr bem. Porque nós podemos ter adversidades, nós podemos ter sofrimentos que não estão atrelados às nossas escolhas. Estão atrelados ao ambiente que nós vivemos. A gente tem uma crise no país. Quem de nós não está sujeito a uma demissão, a um problema? Isso não está baseado apenas numa escolha nossa. Tem coisas que estão fora da gente. Você é casado. O teu marido toma uma decisão ruim, que vai afetar toda a tua casa. Não está ligado a uma escolha sua. Então, o fato de escolhermos bem, não garante necessariamente que tudo vai dar certo. Mas garante que, no que depende de nós, tudo vai caminhar bem. Então, naquilo que depende da minha vontade, da minha escolha, tudo vai caminhar bem. Então, nós temos que fazer escolhas o tempo todo na vida da gente. E eu queria trabalhar um texto com vocês, muito simples. Em que Jesus diz assim, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus, ele está ensinando, ele, nesse texto, ele ensina algumas coisas. Deixa eu explicar uma coisa do texto para você entender. Ele usa uma linguagem que não é mais corriqueira para nós. Ele diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo. Os mais antigos aqui devem lembrar que, antigamente, você para arar uma terra, você usava bois. Você não usava trator. E, para ser mais eficiente, você usava uma canga, um jugo, que eram colocados dois bois. Então, você deve ter essa cena na mente. O jugo é uma peça de madeira, pode ser um jugo para um boi. Nesse caso, Jesus está falando de um jugo para dois bois. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, você pegava uma peça única de madeira, onde você encaixava aqui no pescoço do boi, prendia embaixo, e o boi não conseguia sair daquele jugo. Ele tinha aquela canga colocada sobre ele. E, nos dois bois, você colocava um boi mais maduro, experiente, obediente, a voz do agricultor. Então, o agricultor puxava um pouquinho a rédea, ele já vinha. O agricultor segurava a rédea, ele parava. O agricultor dava uma batidinha, ele andava. Era um boi experiente. Ele conhecia a mão do agricultor. E, junto com aquele boi, ele colocava um boi novo. Um boi obstinado, forte, determinado. Um boi novo, que não tinha experiência com a voz do agricultor. Então, o agricultor segurava a rédea, mas o boi queria fazer, o boi novo, queria fazer o que ele queria fazer. Então, o agricultor puxava para cá, mas ele queria ir para lá. O agricultor segurava para parar, mas ele queria andar. Queridos, assim somos nós com Deus. Deus dá uma ordem, e a gente quer ir para um outro lado. Deus diz para a gente calar, e a gente insiste em falar. Deus diz para a gente aguardar nele, e a gente insiste em meter a mão na cumbuca, e fazer o que a gente quer fazer naquela situação. Então, nós somos o boi novo. Todos nós aqui, inclusive eu. E Jesus é o boi experiente. Ele é extremamente sensível à voz do Pai. De Deus Pai. Deus Pai segura, ele para. Deus Pai manda fazer, ele faz. Deus Pai manda falar, ele fala. Deus Pai manda calar, ele cala. Jesus é esse boi experiente. E o texto bíblico diz, que nós vamos ter que tomar duas decisões. Nós vamos ter que fazer duas escolhas. A primeira escolha, o texto bíblico diz assim, Vinde a mim. Então, a primeira escolha que nós temos que fazer esse ano, é uma decisão de quem você vai ouvir. Você vai ouvir a voz do seriado? Você vai ouvir a voz da novela, das oito? Que é uma porcaria? Você vai ouvir a voz de um amigo ruim? De uma amiga ruim? Ou você vai decidir ouvir a voz de Deus? Que decisão você vai tomar? Eu tomei a minha decisão. Eu renovei a minha decisão, esse ano diante de Deus. Deus, Deus, eu quero ter mais tempo com o Senhor do que eu tenho. Eu quero ler mais a tua palavra do que eu oro, do que eu leio. Eu quero orar um pouco mais do que eu oro. Eu tomei a minha decisão, nesse final de ano, porque viver é fazer escolhas. Eu decidi que eu vou ouvir a voz de Deus. Você vai ter que tomar uma decisão. É um convite amoroso e gentil que Ele faz. Porque Ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Meus queridos, tem alguns de nós aqui, que estamos há anos tentando resolver um problema e não conseguem. Que estamos, que a gente está há anos tentando lidar com um marido e não consegue. lidar com uma situação de um filho e não consegue. Lidar com uma situação, às vezes, de um pai, de uma mãe, com uma escassez em casa, uma dificuldade, um desemprego, e não consegue resolver. Preste atenção, não há o que Deus não possa resolver. Só que para isso, você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Vinde a mim. Deus, Deus não consegue recusar um joelho dobrado de um jeito adequado. Deus não consegue resistir a uma pessoa diante dEle, buscando Ele de um jeito correto. Deus não consegue. Eu estou dizendo de um jeito correto, porque tem pessoas que põem o joelho no chão, mas põem de um jeito religioso. Põem de um jeito errado. Eles não estão buscando a Deus. Eles estão fazendo uma cena. Isso Deus não aceita. Mas, aquela pessoa que busca a Deus, que vem a Ele, de um jeito verdadeiro, de um jeito correto, desesperado com aquela situação, e se coloca diante dEle, não tem forma de Deus resistir a isso. Porque Deus falou assim, eu me deixarei achar por aqueles que me buscarem. Então, quando você toma uma decisão, uma escolha, de buscar a Deus na pessoa de Cristo, de buscar a Deus na face de Cristo, não há o que Ele não resolva. Ele resolve vício, Ele resolve compulsão, Ele resolve rebeldia, Ele resolve tudo o que o ser humano tem necessidade. Mas, para isso, Ele faz um convite. E, queridos, é um convite. Jesus não é invasivo. Jesus não é invasivo. Essa é uma porta que só você pode abrir. Ele está diante de você, te chamando e te convidando. Mas, só você pode tomar essa decisão. Qual decisão? A primeira escolha. Eu decido buscar o Pai e o Filho. Eu decido buscar Deus Pai, e eu decido buscar a Jesus. Na minha vida. Eu tomo esta decisão na minha vida. Eu vou colocar os problemas que eu tenho, diante dEle. Porque eu estou cansado e sobrecarregado. A palavra sobrecarregado significa alguém que chegou à exaustão. Ele não tem mais forças para lutar com aquilo. Isto é, alguns de nós aqui, alguns de nós estamos exaustos de determinadas situações. Para você ir a Cristo, você tem que fazer algumas pequenas coisas. A primeira, você tem que se deparar com isso daqui. Ontem eu ouvi uma pesquisa, eu pedi para a pessoa me mandar. Então, o que eu vou falar, eu vou falar ainda sem ter lido a pesquisa, só pelo que eu ouvi. Eu ouvi uma pesquisa, eles fizeram uma pesquisa com pessoas ímpias e pessoas cristãs, que têm o hábito de ler a Bíblia. Eles disseram o seguinte, quando uma pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, ela não tem muita diferença na conduta dela. Quando ela começa a ler de duas vezes por semana, para mais, ela começa a ter diferença na vida dela. Mas a diferença é marcante quando ela lê quatro vezes por semana para frente. Eles pesquisaram e descobriram que 63% das pessoas diminuem pornografia. Um outro tanto de porcentagem mudam a fala dentro de casa. Um outro tanto mudam o comportamento com os filhos. Eu quero trazer, ele me enviando a pesquisa, eu quero mostrar ela para vocês. Por que que isso ocorre? Gente, por que que ler a Bíblia dá diferença na gente? Porque a Bíblia não é um jornal. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é vida. Jesus falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu estou me alimentando de Cristo. Então, todas as virtudes que existem em Cristo entram em mim. A mansidão de Cristo entra em mim. O domínio próprio de Cristo entra em mim. A alegria de Cristo entra em mim. A maneira de Cristo falar entra em mim. O amor de Cristo entra em mim. então nós temos que tomar uma decisão. Quem? Para quem você vai esse ano? Você vai para o serial? Você vai para a novela? Você vai para os filmes? Ou você vai tomar uma decisão finalmente de procurar a Deus de alguma forma na sua vida? Vocês estão me entendendo? Eu sou uma pessoa extrema. Deus foi muito bom comigo. Eu venho de uma casa não cristã. meus pais eram católicos não praticantes. Mas o meu pai viveu uma situação difícil uma vez eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. E meu pai tomou uma decisão. Na hora do almoço meu pai virou para minha mãe e falou assim é um apelido que ele dava para minha mãe nega a partir de hoje ninguém come nessa casa enquanto eu não leio a porção da Bíblia e fazer uma oração. Então eu cresci todo dia ouvindo a Bíblia. Meu pai tomou essa decisão. Um dia um tio meu veio comer em casa e zombou do meu pai Oh Arnaldo que negócio é esse de ler a Bíblia aí com a família? Meu pai virou e falou assim João preste atenção isso daqui é a palavra de Deus. gente eu devia ter uns seis anos e meio sete anos eu tenho essa cena gravada na minha mente quando eu tive uma experiência com Deus aos quinze anos que que Deus usou? A lembrança do meu pai da leitura das escrituras meus queridos um menino de quinze anos indisciplinado você acha que lê a Bíblia? Não lê nunca mas o modelo do meu pai estava dentro de mim no primeiro dia da minha conversão comecei a ler a Bíblia eu leio ela diariamente porque isso é uma visitação de Deus o que me garante poder viver uma vida melhor é que isto daqui me alimenta é como comer uma vitamina C quando você vai entrar aí no período de de inverno você faz o que? você reforça a vitamina C você chupa uma laranja você come uma coisa que tenha vitamina C para se proteger para imunizar assim é com Cristo e na Bíblia você lê a Bíblia para ela te alimentar é a primeira decisão que a gente toma você vai para quem esse ano? eu tomei minha decisão qual vai ser a sua? aprenda a fazer isso à noite com seus filhos queridos venham cá venham cá começa a ler os evangelhos começa a ler Mateus para frente deixa que Jesus convença eles porque quem convence é Jesus não somos nós o teu papel é vir a ele vinde a mim primeira escolha segunda escolha ele diz assim tomai sobre vós o meu julgo há uma segunda escolha que tem que ser feita porque entende uma coisa caminhar com Cristo é colocar a cabeça nessa canga é colocar o pescoço nessa canga então Jesus vai me ensinar a obedecer o boi mais velho ensina o boi mais fraco as escolhas que ele tem que fazer nessa vida tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim o que que ocorre com o boi mais novo pensa comigo o agricultor quer arar em linha reta e ele quer sair para onde tem pasto o que que então ele começa a forçar o pescoço na canga vai esfolando o pescoço dele o boi mais velho faz o que? traz ele de volta para a linha e ele vai forçando o boi mais velho só que o boi mais velho é mais forte Jesus é mais forte que eu e você meus queridos esfolei muito meu pescocinho lá atrás porque Jesus queria que eu fizesse de um jeito e eu fazia de outro então eu fui forçando muito a situação e aí o que que vai acontecendo conosco nós vamos nos machucando e por dor nós vamos aprendendo a obedecer nós aprendemos com esse boi mais velho com esse irmão mais velho chamado Jesus tem um custo seguir Jesus por isso que ele diz tomai sobre vós o meu julgo e aí ele diz assim aprendei de mim então olha pra Jesus e aprende a maneira pela qual Jesus faz não faça do seu jeito nem da sua maneira você está sendo instruído aqui esse ano que passou todinho sobre princípios da palavra dele ele está falando por exemplo que a mulher ganha mais no silêncio do que falando não que ela não deva falar mas ela deve silenciar muitas vezes aprende com Jesus a calar ele é manso ele é humilde ele é tranquilo ele se apresenta diante dos outros de um jeito manso não é pra nossa casa ter aspereza da nossa parte porque o boi mais velho que nós imitamos o irmão mais velho que nós temos ele é manso na natureza dele ele é humilde na natureza dele ele não é cheio de razão ele não chega de nariz levantado ele não chega apontando o dedo ele não chega acusando condenando ele é humilde ele em primeiro lugar reconhece as coisas dele ele admite os erros dele antes de apontar os erros de alguém ô meu querido isso vale pro trabalho isso vale pra casa isso vale pras relações com a tua família de origem você vai ter que tomar estas decisões vinde tomai e aprendei de mim porque sou manso e humilde e o que ele está dizendo? ele está dizendo assim e achareis descanso para as vossas aulas nós encontramos descanso nessa atitude de quem Cristo é então meu desafio pra você nesse início de ano é você tomar uma decisão e não repetir os erros do ano passado tomar uma decisão de procurá-lo outra coisa que nós fazemos além de ler as escrituras nós oramos a gente ora ao pai em nome do filho você não sabe orar? não tem problema aprende a gente ora ao pai Deus e termina a oração em nome do filho em nome de Jesus porque quem conquistou tudo pra nós foi Cristo então nós oramos ao pai porque Deus é um pai amoroso em nome do filho aprenda a colocar as coisas em oração com a sua família inclusive coloca a escola dos seus filhos e se ninguém quiser começar na casa não tem problema comece você senta lá a noite se for difícil de manhã porque você tem que acordar muito cedo senta lá a noite terminou tudo reserva uma meia horinha vai lá abre a palavra abre o novo testamento comece uma leitura sequencial gasta ali meia horinha com Deus termina uma leitura orando a Deus Deus coloca o meu marido coloca os meus filhos outra decisão procure uma igreja uma boa igreja que tenha um pastor se você for católico um padre coerente que pregue bem a palavra de Deus que ensine a palavra de Deus comece a buscar a Deus porque não tem o que ele não resolve há um versículo que se for possível eu vou trabalhar com vocês um dia ele diz assim a nuvem as nuvens são o pó dos teus pés então quando a gente tem céus fechado como a gente andou tendo esses dias a bíblia diz que aqueles aqueles dias fechados aquelas nuvens são o pó do pé de Deus Deus tem o controle nos períodos de tempestade que você vive e aí o texto bíblico diz assim continua e diz assim porque Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade não tem tormenta que você viva que ele não tenha um caminho não tem tempestade que você viva que ele não tenha um caminho mas você tem que tomar uma decisão a decisão de vir a decisão de tomar o julgo e a decisão de aprender com a mansidão e com a humildade dele amém que a gente tenha esse desafio esse ano vamos nos colocar de pé vamos orar Senhor eu coloco cada uma das minhas irmãs dos meus irmãos que estão aqui cada uma das pessoas que estão aqui e eu peço Senhor que a tua palavra fale aos nossos corações Deus comunica com eles fala com eles coloca no coração deles aquilo que é a tua vontade e desperta todos aqueles que o Senhor está chamando para que eles tomem a decisão de vir ao Senhor de buscar no Senhor põe um desejo uma sede no coração deles põe uma fome por ti põe um desejo deles te buscarem abre uma igreja correta e adequada para eles estarem Senhor em nome de Jesus busca os teus para que o teu bom nome seja glorificado eu oro em nome de Jesus amém Deus abençoe gente